Estamos fazendo um vídeo agora aqui do reimplante, do transplante da mudinha do pé de laranja que a Valentina plantou há dez meses lá em casa no vaso da Martinha. Vamos, querida, agora vai transplantar aqui no quintal da casa dela. Isso querida, um capricho com carinho para ela dar um pezão aí de laranja. Isso, agora joga um pouco de terra do lado, ótimo, agora vou dar o acabamento, peraí.